Só por intuição, assim, não analisei nada. Isso não é cagado. Calma, galera, calma. Calma, porra. Estava sempre abrindo uma Panvel. Eu cheguei em São Paulo e tinha Panvel aqui. Mas fez sentido. Qual seria o próximo passo antes da conta? Analisar o ROI. É só dar uma análise. Não precisa ser só, pode ser plano da empresa, pode ser ver um vídeo. A coisa está ficando mais bacana. Eu tenho visto muito assim, Vag Day, Itaú Day. Aí no caso da Via Varejo, eles têm gravado vídeos. O cara coloca o plano da empresa, coloca... Mas você também não precisa perder tanto tempo vendo isso. É legal perder. Mas o que eu estou falando é de você montar uma carteira e trabalhar. Deixe essas empresas fazerem o serviço delas, pagarem o dividendo. Você vai tocar a tua vida, cara. Você vai tocar a tua vida. Você vai investir, você vai aprender. Pô, você é novo, tem 25, 30, 35. Eu tenho 43, 45, 50. Você ainda vai ter mais 30, 40 anos como investidor. Então, se todo ano você aprender um pouquinho, está bom. Não precisa aprender tudo de uma vez só. Vai montando uma carteirinha. Eu montei agora no YouTube a minha carteira de aposentadoria. Eu quero ficar 17 anos com ela. Estou investindo em quê? Fundo imobiliário, saneamento, energia. Daqui a 17 anos, quando eu pretendo me aposentar, tenho um canal de culinária. Ninguém vai me encher o saco de investimento. Quem me falar de investimento, eu já dei. Investimento e futebol, eu não falo. Daqui a pouco. Futebol, eu já não falo. E o que acontece? Pô, vai ter saneamento? Vai ter. Vai ter energia? Vai ter. Banco? De alguma forma, vai ter, cara. Aí, por exemplo, tem gente que vem me falar assim, cara, eu acho que os bancos vão se ferrar, cara. Vai ser só banco digital novo. Cara, tem ação de banco digital novo. Se a tua tese é essa, você está falando isso porque teu primo trabalha no banco digital e falou que o plano é ótimo e tal, você pode investir. Ah, eu acho, cara, que os imóveis vão bombar daqui a 10 anos porque não tem mais espaço nas cidades e tal. Você já sabe, tem fundo imobiliário, cara. O cara pode investir em fundo imobiliário. Antigamente, era mais difícil investir em imóveis, né? Você tinha que investir num imóvel. O bacana dos fundos imobiliários, você já sabe que você já investe, né? Não preciso te falar, mas muita gente não sabe. É que um imóvel hoje te demandaria, tipo, 400 mil reais, você comprar uma casa para botar no AirBnB ou alugar alguma coisa. Um fundo imobiliário, você pode investir 400 mil em 20 fundos, tirar a hora que você quiser, mover, comprar, vender, receber dividendos, não está te pagando, você faz. Agora, uma casa de 400 mil reais, se o inquilino não te paga, está fodido. É um custo, né? Não tira o cara, não sei o quê. Aí, você está lá, alugou a casa. Aí, um dia, está chovendo muito, o cara te liga, alô, tudo bem? Aí, você fala, puta, fudeu. Fudeu. Tudo bem? Fala você se está tudo bem. Fala logo se eu vou ficar bem ou não. Cara, ó, meu amigo, está chovendo aqui no quarto. Fiz o orçamento, 13.820. Vamos dividir? Boca. E o preço de entrada também do fundo imobiliário é muito baixo, né? Você pode entrar com... 10 reais. É. 10 reais. Já ia falando o nome, mas não posso falar. Está recomendado. Eu acho que eu sei. Sabe qual é? Começa com M e acaba com 11, né? Isso. Tem XRF no meio. Isso, exatamente. Então, por 10 reais, cara, você pega. É. Entendeu? Para tu ter um imóvel, é caríssimo. E a galera gosta muito desse esquema de fundo, tipo esse que você falou, do M aí. Porque 10 pratas. Então, o cara ganhou dividendo, sobrou ali na conta, compra, cara. É. Porque você vai comprar, ele... Não esse, não estou recomendando. Fundo imobiliário em geral. No mês seguinte, ele te pagou dividendo. É. No outro mês, ele te pagou. Aí, se você comprou ele com o dinheiro do outro e comprou de novo, essa porra vira uma bola de neve, cara. Só que, eu falando, o cara não acredita. Quando o investidor coloca o dinheiro nisso e vê no aplicativo dele... Pingando. Porra, esse mês eu recebi 32,50 de dividendos, cara. É foda. É. É um sentimento muito bom. É muito... Porra, qualquer valor é bom. Tem gente que me marca, eu fico feliz demais, cara. As pessoas acham que não. O cara botando, ó, se a primeira vez eu invisto há, sei lá, 3 anos, meu primeiro dividendo, R$19,80. Aí, o cara bota, nunca mais eu vou vender os meus ativos. Por quê? O que é que estalou? O cara pensou, pô, R$19,80 dormindo, né? Uma renda passiva. Eu vou aumentar isso aqui.